Pessoal, tudo bom? Primeiramente gostaria de agradecer muito pra vocês, vocês chegaram até essa página, vocês acessaram o nosso site, tá? Eu vou falar pra vocês um pouquinho do que é que te espera realmente dentro desse site, dentro desse portal. Na verdade é um portal de conteúdo que a gente andou criando, né? Muito tempo de trabalho, a gente buscando muitas pesquisas, né? O trabalho vem muito desde o que a gente acompanha dos nossos clientes, que a gente acompanha dentro da clínica. Muitas dúvidas que esses clientes acabam tendo e nos perguntando. Então, o que a gente selecionou pra esse site, na verdade o site dicadoveterinario.com.br, ele reúne várias dicas do que a gente chama do protocolo básico que os proprietários fazem pra gente, pros veterinários, tá? Não sou só eu como veterinário, tá? Mas com toda a equipe da nossa clínica, quanto outros colegas que a gente acaba se reunindo e periodicamente a gente acaba conversando e discutindo alguns temas de muito conteúdo que os proprietários acabam fazendo as perguntas. Querendo ou não, as perguntas são sempre as mesmas. Então, se as dúvidas são sempre as mesmas, por que não a gente já educar, né? Já mostrar pros proprietários que existe um caminho fácil de seguir, né? Com todos os passo a passo de tudo que você precisa fazer pra ter uma educação boa pro seu cão. Não é só o aspecto de educação, tá? Não é só, a gente não vai falar somente do aspecto educacional canino. A gente vai falar também sobre dicas de adestramento, dicas sobre alimentação, dicas de comportamento. Você vai aprender a entender exatamente como é que seu cão pensa, o que é que seu cão quer, o que é que seu cão tá buscando, né? Então, são aquelas dúvidas que a gente tem, que é o que todo mundo chega e pergunta pra gente. Pô, mas coitadinho, meu cachorrinho, ele não sabe falar, né? Como é que você descobre que meu cachorrinho tá com dor? Como é que você sabe que meu cachorrinho tá doente? Qual patinho que tá doendo? Onde é que tá passando mal? Como é que você sabe se meu cachorrinho não fala, né? Na verdade, eles falam, só que eles falam a linguagem deles. E a gente foi treinado, o médico veterinário foi treinado pra poder entender esse cachorrinho, tá? Então, a gente sabe exatamente aonde examinar e aonde buscar as informações que ele vai nos dizer, tá? Então, o animalzinho, a gente muitas vezes subestima ele, acha que ele não é inteligente o suficiente pra nos dar essa informação. Mas, na verdade, ele é assim. Ele sabe muito e consegue passar todas essas informações. Basta a gente ter um pouquinho de tato pra gente poder sentir, né? E visualizar exatamente qual é o problema do nosso cão, tá? Então, esse site, esse portal, ele foi criado exatamente pra isso, tá? Pra trazer pra vocês um conjunto de informações que possam solucionar as dúvidas que vocês têm, tá? Todas as dúvidas básicas que a gente tem, tá? E eu acredito firmemente, na verdade, o meu intuito em começar a montar esse projeto, né? Esse site com diversas dicas e os vídeos realmente educativos, foi exatamente assim. Porque eu acredito que o nosso cão, ele pode viver mais. Eu acredito, assim, firmemente que qualquer cão que tenha nascido aí a partir de 2010 poderá viver com certeza pelo menos 20 anos, tá? A gente tem recurso, tem tecnologia suficiente hoje dentro da medicina veterinária, tanto quanto a medicina humana, tá? Pra gente diagnosticar, buscar e curar realmente todas as doenças caninas, tá? A gente tem diversas técnicas de cirurgia, criocirurgia, cirurgias com reconstrutivas, a parte de oncologia, quimioterapia, todos os recursos de diagnóstico a gente consegue ter hoje dentro da medicina veterinária pra conseguir realmente resolver o problema do nosso cão. O grande segredo pra que a gente consiga resolver esse problema e trazer mais longevidade pra esse nosso animal é assim, a gente detectar o quanto antes a doença dentro do nosso animal. Então, muitos animais, eles tendem a apresentar algumas doenças desde o início, só que não apresentam sintoma. A gente acredita que o nosso animal está doente somente quando a gente vê o sintoma. Mas se a gente fizer um check-up periódico desse animal, a gente vai visualizar alguns problemas em fase inicial que a gente acabaria pegando esse problema somente lá na frente quando ele apresentasse sintoma. E quando a gente faz esse check-up, esses controles a partir de exames, a gente consegue notar quais os problemas ele tem e a gente consegue fazer um tratamento preventivo, paliativo pra esse animal que resolva o problema e evite que isso aí se torne algo grave lá na frente. Tudo vai do princípio em que a gente encontra o quanto antes essa doença, tá? Talvez antes dessa doença poder manifestar algum sintoma clínico no nosso animal, tá? Então eu acredito muito nisso, que a gente possa aumentar muito a vida dos nossos animais, dos nossos companheiros. Eu sou apaixonado por cão, adoro cão, tenho a minha cadela, a Julie, sou apaixonado por ela e assim eu sei o que é realmente a gente sofrer por um cão, já sofri por outros animais que eu tive e sei muito bem como é isso. E acredito assim que a saúde é o principal pra gente conseguir fazer esse animal viver mais, né? Então assim como eu tenho muito amor, muito carinho, muita paixão pela minha cadelinha, pela Julie, acredito que você também aí em casa deva ter com relação ao seu animal. E eu quero poder proporcionar tudo isso pra você. E eu lembro muito bem quando foi o primeiro dia que eu peguei minha cadela, né? Ou que eu acabei pegando essa cachorrinha minha, eu lembro muito bem que eu tinha muito medo de perdê-la, né? Porque eu havia perdido um outro cão um pouco antes, né? E a gente fica com aquele receio, né? Ou a gente sofre demais pelo sentimento de perda do animal, que a gente acaba ficando muito próximo dele. E quando eu peguei essa cadelinha eu lembro muito bem que eu falei, não, essa daqui eu vou criar 100%. Essa eu vou criar com todos os detalhes, o passo a passo, vou fazer tudo certinho. Eu já estava na faculdade de veterinário, né? Já estava caminhando pra minha formação e já comecei a praticar nela tudo que era necessário, né? Em todos os passos. Então na verdade todo o passo a passo que vocês vão ver aqui nesse site com os vídeos e tal foi o que exatamente eu fiz passo a passo com ela, né? Então hoje ela está muito saudável, feliz, tranquila. Estou muito contente com ela realmente e tenho certeza de que ela vai ver um longo período ao meu lado. Tenho certeza disso. E eu gostaria de poder proporcionar isso aí pra muito mais pessoas. Pessoas que estão em casa, pessoas que vêm ao consultório diariamente e a gente conversa, brinca. Pessoas que já passaram pelo sentimento de perda, pessoas que acabaram de pegar o filhotinho. E aí eu vejo a grande oportunidade de a gente poder fazer tudo certo. Desde o esquema de vacinação, vermifugação, controle, check-ups. Fazendo com que esse animal chegue numa idade senil, uma idade idosa, com muito mais saúde. Que é o contrário do que a gente acaba pegando muitos casos na clínica aqui. Que acontece o quê? Porque muitas vezes a pessoa traz até a clínica quando o animal já está idoso, quando o animal já tem alguns problemas de saúde e vem pra tratar o problema, né? Não vem pra controlar ou pra prevenir doenças. Ele vem pra resolver um problema específico. Na verdade até mesmo entre os seres humanos a gente acaba sendo muito assim, né? Muitas pessoas acabam sendo assim. Na verdade até um detalhe é que algumas mulheres acabam se cuidando um pouco mais. Mas o homem realmente é um pouco mais relaxado, não cuida tanto da sua própria saúde. A gente acaba lembrando da própria saúde quando acaba passando mal. E com o nosso cãozinho é da mesma forma, né? Só que a hora que esse animalzinho morre, quando esse animalzinho passa mal e a gente gasta fortunas pro tratamento desse animal. Aí a gente começa a pensar o que é que eu poderia ter feito diferente? O que é que eu poderia ter feito pra evitar esse problema, né? E muitas vezes o problema poderia ser evitado de forma muito mais simples, muito menos custosa, né? Desde o princípio de que a gente tivesse cuidado de todos esses detalhes pra esse cão, né? Então é esse tipo de informação que eu gostaria de deixar pra vocês, que eu gostaria de trazer com esse site. É muito conteúdo, tá? É muito conteúdo mesmo. Então assim, são todos os anos na faculdade, todos os cursos feitos, todos os anos atuando em clínica, atendendo milhares de animais diariamente aí. E foi que a gente acabou formulando esse conteúdo, é o que a gente vai colocar nesse site, tá? A gente tá em construção, a gente montou um projeto já, nosso primeiro manual, que vai ser o primeiro manual didático realmente, escrito não só em vídeo, mas escrito realmente. Então a gente vai ver, vocês vão ter muito conteúdo escrito, tá? Com linguagem simples, fácil de acesso pra você conseguir ler e interpretar. Então são mais de 50 páginas aí de texto, de informações relevantes pra você poder fazer seu animal viver muito mais tempo, tá? Então se é isso que você tá buscando, acredito que você tenha chegado no lugar certo. É aqui que você vai encontrar todas as informações que você precisa. Se você realmente ama o seu cão, você veio pro lugar certo, tá? Esse é o tipo de site que a gente montou buscando esse tipo de público, tá? Então você ou nosso público, seja bem-vindo, deixa seu e-mail aqui pra gente, tá? Entra, acessa o nosso site e por favor, tem o nosso e-mail de contato, você vai trocar e-mails diretamente comigo, tá? A gente tem a nossa equipe que dá o suporte juntamente com a gente, mas a maioria dos e-mails você e eu que vou ler, eu vou trocar informação com você, tá? E vou te ajudar, te auxiliar no passo a passo pra que a gente consiga realmente fazer seu animalzinho viver mais, tá? Então você pode, você consegue, basta você querer, tá bom gente? A gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, por favor comentem aí embaixo E se inscreva no nosso canal aí, deixa o seu e-mail, o seu nome aí pra gente Que a gente vai entrar em contato com você, passando muito mais informações Periodicamente a gente vai estar postando novos vídeos, mandando novidades, dicas, sugestões A gente tá montando alguns cronogramas de cursos, então periodicamente a gente vai fazer alguns cursos, alguns seminários online A maioria vão ser todos gratuitos, então a gente vai trocar muita informação com gente do Brasil inteiro A gente vai ter oportunidade de conhecer outras pessoas, tá? Que também tem cães, cães da mesma raça que o seu, que tem dúvidas como você E a gente vai tentar esclarecer tudo isso Porque se você quer que o seu animal viva mais, você tá no lugar certo Se inscreve e a gente vai manter no contato, tá bom? Muito obrigado gente, um forte abraço